Receita de Família. Oferecimento Chefa. É mais que sabor, é sabor a qualquer hora. Já estamos de volta com Receita de Família e hoje a gente recebe o chefe Helder, que está pela primeira vez aqui no programa com a gente. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, Vânia. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Olha, prazer é nosso. É verdade que você trabalhou 23 anos em uma montadora? Sim, trabalhei em uma montadora de veículos e depois deixei pra lá e passei a trabalhar com gastronomia. Você apaixonou por gastronomia? Exatamente. E falaram muito bem de você, indicaram o seu trabalho, por isso que você está aqui e a gente vai ensinar uma receita que é tão fácil de fazer, é filé mignon suíno ao molho de uvas. Já pensou? Parece bom, hein? Ela é bem bacana, é uma receita muito prática de ser feita, ela é rápida, o molho é diferente. Exótico, né? Isso, e a uva... Que fácil de fazer, né? E a uva com a carne de porco... Combina. Maravilhoso. Vou saber daqui a pouquinho, anote aí os ingredientes. Ingredientes para o filé. 400 gramas de filé mignon suíno, sal e pimenta do reino a gosto, azeite para selar o filé. Para o molho, 300 gramas de uva sem semente, sal e pimenta do reino a gosto, duas colheres de sopa de vinagre balsâmico, duas colheres de sopa de folhas de tomilho. A gente começa por onde? Bom, agora nós vamos começar batendo a uva. Troca comigo. Dá uma licencinha, vamos entrar cá. Quero só ver esse molho, viu gente? Esse molho é bacana. A uva que eu estou usando aqui é a uva vitória sem sementes, tá? Você pode usar qualquer uva desde que ela seja sem sementes. Tem que ser sem sementes. Sim, porque dentro da semente ela tem uma substância chamada tanino, e aí vai amarrar a sua boca, tá? As folhinhas de tomilho. Então a gente usa um tomilho fresco. Tá? Ah, Helder, é mais difícil achar um tomilho fresco. Posso usar aquele do saquinho do mercado? Lógico que pode. Aqui é só isso que bate? Só isso aqui. Essa daqui é a base do nosso molho de uva. Tá certo. Tipo, sem que a gente bater, a gente vai levar para a panela e nós vamos começar a finalizar já. Quanto tempo? Aqui, até lá a uva fica bem líquida. Mais ou menos aqui, um minuto, um minuto e meio, dois? Um minuto, dois minutos e meio aproximadamente. Vamos lá. E agora? Agora nós vamos pegar esse líquido, vamos levar ele para a panela. Troca de novo. Vamos aqui, deixa eu já trazer ele. Tá. Vamos sem de boquinha aqui. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Vendo bem líquido, ó. Fica bonito, hein? Bonito, porque a casca da uva é o que determina a coloração do molho. Quanto mais escura, mais essa cor de vinho que a gente vai ter. Vamos lá. Enquanto a gente vai conversando, deixa eu começar a cortar as uvas em pedaços, porque é legal que ela tenha uns pedacinhos, tudo, para dar uma textura mais bacana. Tá? Uma parte, duas partes. Pronto. Tá. Quatro partes. Certo. Colocou aqui, ó, umas dez uvas. Aí depende de como você quiser o molho. Tem que esperar ferver para colocar a uva? Aqui a nossa panela começou a levantar fervura agora, então já está na hora da gente colocar. Dá uma olhadinha aí. Começa a puxar nas laterais. Ah, é rapidinho, né? É bem rápido. Esse molho aqui é rapidão. Então, legal. Colocamos aqui os pedaços da uva. Nós vamos colocar também agora um ingrediente que é um coringa aí, um segredinho nosso. Ah, conta o segredo. O segredo é vinagre balsâmico. Ah, é? Ele vai dar uma explosão de sabor para o molho. Hum, bom. Ele vai ficar muito bacana. Então, aproximadamente, tá? Duas colheres de sopa do vinagre balsâmico. Dá uma chacoalhadinha na panela, ou se quiser mexer com uma espátula, tudo, está bem tranquilo. Tá. E agora? Sai pimenta. Isso, um pouquinho. Tá. Pronto. Já levantou fervura, nós podemos apagar o fogo. Simples assim? Simples. Maravilha, adoro. Vamos começar a fazer os filés. Filé agora, o tempero dele, sal, pimenta do reino. Só? Só. Vamos apertar. Tá? Sempre bom que a gente dê uma apertadinha aqui com os dedos para que o tempero penetre mesmo na carne. Tá? A nossa frigideira aqui já está quente. Importante que você deixe já uma panela bem quente, uma frigideira quente. Bem quente já, né? Bem quente. Vamos colocar o azeite agora. Tá. Um fundinho também não precisa ser aquele mundo de azeite, tá gente? Um pouquinho assim já está ótimo. Está ótimo, né? Vamos pegar o nosso filé. E grelhar. E grelhar não tem segredo, tem? Não. Na verdade, isso aqui é uma selagem, porque a gente vai segurar todo o líquido da carne aqui dentro agora. Verdade. Bom, enquanto o chefe é o desgrelho do nosso filé, está na hora de um recadinho chefa para você. Agora você curte os sabores do néctar de frutas chefa onde quiser. Com as novas embalagens em lata, você tem sabor a qualquer hora do dia. Escolha o seu. Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina e o novo sabor goiaba. Todos uma delícia. Experimente também o chá verde sabor pêssego ou sabor limão. E o chá branco sabor lixia. Super gostoso e refrescante. Chefa, é mais que sabor. É sabor a qualquer hora. Está servida? Depois eu vou servir você também para você experimentar. Muito bom, viu? Ah, chefe, conheça a marca. Muito boa. É bom, né? Usou na cozinha também. Que bacana, viu? Creme de leite, tem muita coisa boa, né? Sim. Então aqui, ó, nossos filés já estão dourados. Vamos ficar mais ou menos desse jeito, porque ele tem que dar essa secadinha, ok? Tá certo. Feito isso aí, vamos pegar uma assadeira aqui. E forno. Vamos levar ele para o forno. Bem douradinho os dois lados, tá? Quanto tempo de forno, chefe? 15 minutos agora. Tá. Como televisão é tempo, a gente já tirou do forno. Já tirou do forno. Voltamos ele aqui agora só um pouquinho para dar um brilhinho nessa casquinha maravilhosa. Hum, menino, tá com uma cara ótima. Tá? Agora nós vamos para a montagem do prato, Vânia. Tá certo. Bem simples também, tá, pessoal? Nós vamos pegar aqui um pouquinho de molho, colocar aqui no centro do prato. A gente pode pegar um pincel, uma colher, você tiver em casa assim, e dá aquela espalhada no molho para cá, espalhada no molho para cá. Aí a gente pega o filé, vem com ele aqui no centro. Opa, dá licencinha. Toda, opa. Vem com ele aqui assim, ó. Hum, nossa, que bonito que fica. Pegamos as folhinhas de tomilho fresco que a gente tinha separado e vamos aqui, ó. Chefe é chefe, né, gente? Tem detalhe para tudo. Olha que bacana. E aí a gente pega aqui, esse manhãozinho, vamos colocar aqui em cima e finalizamos o prato aí. Posso experimentar? Belezinha, por favor, fica à vontade. Eu já estou salivando aqui de vontade de experimentar o nosso filé mignon suíno ao molho de uvas. Deixa eu ver se eu vou gostar. Fica bom, hein? Vamos ver. Hum. Me surpreendeu. Sim. Nossa, que delícia, super combina. Sim. Hum. Isso é bom, hein? Gostou, Vânia? Fico muito feliz de ter gostado. Muito obrigada pela sua receita. Eu que agradeço o convite. Agradeço, viu? Agradeço de coração. Obrigada. Muito obrigado, Léo. Tem redes sociais? Tem aí você que dá assessoria, né? Eu sou personal chefe. Tenho um Instagram que é arroba sou gastronomic. Tá fácil. Não estou precisando. Cozinho na casa das pessoas, tudo. Até um dia para o Samarcat. Aqui o personal que você chama, assim, vai na casa? Bacana. Eu vou na casa. Tá certo, Helder. Obrigada, sucesso aí, viu? Tá joia, muito obrigado. Tudo de bom para você. Tá joia. O APTV fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana e eu encerro, olha, te oferecendo um brinde aí do nosso néctar de frutas chefa sabor goiaba. Obrigada. Saúde. Até a próxima semana. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Olha. Eu falei que era bom. Esse aqui é bom demais. É bom, não é? Nossa. Gostoso. Gostoso.